Hoje, então, vamos ver sobre três tipos de juntas. Bom, só que ela está nos nossos ombros e quadris. Ela deixa que façamos vários movimentos e ela funciona algo assim, ó. Aqui, ó. Ele deixa você mexer para todos os lados. Então, ó, como ela mexe para qualquer lado, tem no ombro e no quadril. Então, também nós temos o gliding, que é quando tem os seus pés e mãos, que deixa você mexer as mãos e os pés e também girar a una e o rádio. E são chamados de plane também, os planos. E aí, o que vai acontecer é que eles são como se fosse isso. E eles conseguem girar, fazer esse movimento. Pode girar e rotacionar, né? E estão nos seus pés e mãos. E, então, dá de girar, né? E também tem na clavícula. E como deixa muito mexer, como deixa muito, é muito fácil de mexer, também acontece muito deslocamento de ombro. E o do joelho é o hinge, que ele deixa, e também do cotovelo. Aí, o do pivô é o que deixa mexer a una e o rádio, né? É, o do pivô. E, então, nada, o hinge é da porta. Então, aqui você vê uma porta e tem isso, né? E isso serve para conseguir só de um lado, que é para abrir e para fechar. Que a una também, só deixa abrir e fechar. Então, se você pegar um papel, fazer um rolo e botar um lápis, você vai conseguir mexer ele para um lado e para o outro. É isso o que o nosso braço faz. Então, ele só deixa esse movimento para frente e para trás. Então, um exemplo é o joelho e o elbow, que é o cotovelo. Então, vamos lá.